A CIDADE NO BRASIL 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 Viva! Boa! 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 Por favor! Boa! Ai, Bacarice, I'm so high. O que é que é que é que é? E aí Miguelos! 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 Meu amor, meu amor! Olha o meu amor! Aaaaah, meu amor, meu amor! Tchau! ahhhh ahhh ta balde naia tá balde ai tá balde ah aaaaai O que é isso? Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Me sanará El agua derramada está La sed que siento Me sanará